Neide, Filipe, Jander Zaneja a menina que gosta de Roberto Carlos Filipe, Jander, Filipe Mostra Filipe Filipe E Nerdinha, que pode ser chamada de Nerd Silva Temer Silva Mas é uma criança Do tempo que eu era criança E também de que ama Roberto Carlos O homem fantástico de sonhos O pai do antigo de sonhos O homem fantástico de sonhos O homem fantástico de sonhos O homem fantástico de sonhos Aquela, aquela moça meio de sonhos Tem que chamar de si Aí é Zander Música 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 Música